Olá pessoas, bem-vindos ao canal novo por aqui, meu nome é Vagner da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa da minha vida aqui nos Estados Unidos, de estoque, de lojinhas tudo que eu fizer por aqui eu estou mostrando pra você aqui hoje eu tô aqui de novo onde, gente, finalmente no atacado quando foi a última vez que você viu um vídeo de compra do mês meu? em maio, no início de maio eu acabei não vindo no atacado no início de junho já estou aqui agora na última semana de junho, hein? não, na última não, a penúltima na penúltima semana de junho, agora vindo fazer compras porque faltou, eu tô com meia dúzia de ovo menos do que um galão de leite e assim as coisas frescas acabaram e como você sabe, as coisas frescas é que me trazem pra fazer compras, sabe? porque por causa do estoque, né? eu não tenho esse desespero de vir pra rua todos os meses fazer a minha compra e eu vim aqui hoje, olha ai, maravilhosamente bem tô fazendo esse início aqui no carro, gente porque lá fora tá um fuzuê de carro você já viu, ó, quantos carros já passou por aqui? fuzuê de carro, o atacado está super lotado hoje super lotado mesmo mas as crianças estão de férias e é aqui que os pais acham, sabe? merendinhas, esse tipo de coisa então o povo estoca, está lotado eu estou aqui, ó no cafundel do juda eu estacionei vou ter que andar lá pra trás pra porta do atacado mas eu falei, ó quero um pouco de paz não quero ficar brigando com ninguém por estacionamento estou aqui numa paz danada porque, olha, pra você ver meu carro tá vazio não tem ninguém vim sozinha pro atacado hoje porque meu marido está em casa deixei as meninas lá em casa com ele ai, que paz fazer compra sozinha vim dirigindo me lembrando dos meus tempos de solteira, sabe? com a música alta no carro e ouvindo e dirigindo até me lembrei daquela época me sentindo livre, leve e retumbante meu tempinho pra mim sozinha mas uma pena que eu já saí de casa muito tarde, sabe? uma pena mesmo já saí de casa, assim, mais de uma hora da tarde então eu vim mesmo correndo pra pegar as minhas compras do mês né, fazer minhas compras do mês mas ainda passei no brechó gente, achei umas duas coisinhas fiz um short rapidinho pra mostrar o que eu achei vou soltar essa semana por aí fique de olho nos shorts pra você achar essas coisinhas que eu achei loja de um dólar tinha uns negócios maravilhosos que eu fiz um short rapidinho pra mostrar pra vocês também porque não tinha tempo ou quantidade de coisa pra fazer um vídeo, entendeu? então sempre que tiver coisas assim aparecendo, acontecendo aqui eu vou fazer um shortzinho só pra que vocês vejam novo por aqui não esqueça de se inscrever não esqueça de comentar desculpa gente que eu não tô respondendo um comentário tanto mas olha eu vou me organizar eu vou sentar eu vou responder os comentários sim, tá? desculpa que eu te peço pra comentar e depois não respondo mas eu vou fazer sim mas vamos lá que tô de volta no atacado hoje pra fazer a minha reposição de estoque como já está no final do mês eu não vou fazer uma compra muito grande eu sei eu sei que tem coisas que acabou acabou assim eu usei uma caixa por exemplo aveia eu usei uma caixa de aveia inteira acabou então eu tive que jogar a caixa fora porque é assim que eu controlo sabe? joguei a caixa fora eu sei que eu tenho que comprar outra então nesse mês que eu não vi no atacado eu joguei fora uma caixa de aveia a caixa pura tá gente? joguei também a caixa da da uva passas então significa que eu preciso de uma caixa de uva passas eu preciso de uma caixa de aveia tudo assim pra repor o que eu comprei e eu também estou precisando de que? carnes pro meu freezer tá? assim bem vaziozinho de carne então eu vou dar uma olhada em carne pra levar hoje e no mais é só reposição tá? gente entrei aqui agora cheguei mas o negócio tá muito ocupado muita gente mesmo época de férias de crianças isso aqui fica super lotado agora eu vou começar das minhas rodadas eu já tenho a direção que eu vou já faço tudo direitinho e vou mostrando pra você como tá por aí olha aqui que delícia essas malinhas ó é um jogo de mala da Sansonite tá vendo? grandona rola essa aqui pequenininha rola direitinho olha ali achei o preço as duas tá por R$199 ai mas eu amei é super super macia olha pra você ver pra gente andar puxando o que você achou do preço de R$199 por duas malas aqui ó essa marca que também é boa a American Thurster e essa aqui ó um jogo de três malas três peças uma maiorzinha uma médiazinha olha aqui elas tá vendo? as três você consegue levar essa aqui tá menorzinha tá vendo? aquela lá são todos os tamanhos acho que pode entrar no avião e a pequenininha tá vendo? olha aqui a pequenininha tudo por R$219 esse preço tá melhor por três né? preço bom eu achei essa daqui e a marca não é ruim olha aqui deixa eu mostrar umas coisinhas que eu achei por aqui olha negocinho de bambu pra estocar botar estoque bandeira R$24,99 e aqui também tem um organizador pra pra gabitas tá vendo? dez peças também por R$29,99 até que eu gostei deixa eu mostrar mais aqui só coisinhas assim tá vendo? olha essas coisinhas de colocar comidinha pra criança tem três três espaços que você pode colocar esse tá R$19,99 tem de princesa pra menina ai, olha esses bichinhos aqui eu tenho eles grandes da Cambro eu tenho eles grandes em casa olha dois só dois pedaços não né? duas com pedaços com pedaços acho que são quatro por R$14,99 ah é, são quatro mesmo tá vendo? R$14,99 não tá ruim não tá ruim mas é aqui que eu quero dar uma olhada tá vendo? olha tá vendo? tá vendo aqui toalhas preços de toalhas essas aqui são toalhas de banho não, toalha de de rosto toalha de mão tá vendo? essas são as que eu uso em casa as minhas já estão meio encardidinhas logo logo eu vou ter que jogar as minhas tudo fora e comprar um pacote novo porque as minhas não branqueiam mais não sabe? as minhas parecem que não sabem lavar a mão mas eu tô querendo é isso aqui ó tá vendo? essas pequenas aqui eu vou comprar um pacote delas tem 13 não, tem 24 tá vendo? elas são toalhinhas de lavar que eu quero botar assim no banheiro pra poder sempre limpar a pia do banheiro tá vendo? ó, ele tá R$13,99 eu vou pegar um desse porque eu tenho algumas coisas que eu quero fazer essas bichinhas pra poder limpar limpar o banheiro com elas ainda bem que eu passei aqui e vi essas toalhinhas porque eu estava querendo e tinha esquecido tava na minha lista aqui por isso que meu marido reclama que eu faço a lista na cabeça e se for alguma coisa assim que eu não tô acostumada eu esqueço, né? o pessoal na internet usando muito essas bichinhas aqui ó pra colocar coisas na geladeira sabe? olha pra você ver eu acho assim as geladeiras maravilhosas mas a minha pergunta é quem consegue ficar com a geladeira maravilhosa desse jeito? as minhas nunca ficam porque eu tenho sobras, né? sobra de comida que eu faço sabe aquelas geladeiras maravilhosas do TikTok ou do Instagram? gente, quem tem uma dessa em casa aí me fala porque eu é difícil, viu? é difícil olha aqui pra você ver olha aqui pra você ver gente eu sempre entro já olhando coisa, né? olha aqui as toalhas de banho mais maravilhosas tá vendo? as cores maravilhosas aqui olha isso aqui ah, isso aqui são toalhas de praia eu já ia falar o que eu ia comprar uma dessas pras meninas olha aqui ó toalha de praia enorme enorme, enorme enorme por R$12,99 já vai a gastância olha aqui ó essas toalhas bonitas tá por R$9,99 preço muito bom e as meninas estão precisando de toalha então eu tô levando olha aqui deixa eu botar aqui eu tô levando uma verdinha e essazinha aqui pra separar a toalha delas porque aí eu detesto uma bolha de toalha molhada porque aí elas não molham a toalha uma da outra né? eu vou levar essas aqui ó o que vocês acham do preço? R$9,99 gente tá maravilhoso olha aqui ó a branca pura por quanto? R$6,99 tá vendo? essas aqui eu gosto de usar pras meninas eu peguei uma coloridinha mas pra mim eu gosto de toalha branca que aí eu ponho água sanitária branqueio e tudo né? interessante aqui ó uma uma negócio de de botar roupa pra lavanderia mas você dobra tá vendo? olha aqui é dobrável e olha aqui elas ficam baixinhas assim fininha e na hora que você precisa usar você só abre super interessante né? e aqui achei outras toalhas de praia aqui por R$7,99 e do mesmo tamanho das outras não sei se a gente for praia a gente se lida agora que eu vou começar a comprar papel higiênico tá R$19,99 ainda então vou levar um de reposição peguei aqui ó um pacote de prato esse tem R$185 pratos e você lembra uns meses atrás eu comprei um monte de prato pro estoque né? pra usar num dia que a gente não quiser lavar vasilha ou que meu marido estiver sozinho não quiser sujar um monte de vasilha eu fui usar os pratos gente o prato tava todo sujo acabei de trazer ali devolvi tem meses acho que tem mais de seis meses que eu comprei aqueles pratos no dia que eu precisei que eu fui usar os pratos estavam todos sujos por alguma razão não sujo de comida mas assim sujo como se tivesse ficado num lugar em cima que tava sujo aí eu devolvi tudo ali agora e tô pegando esse aqui aqui vai ó os sacos de lixo tem 200 200 sacos de lixo por R$17,99 aí eles tem um cheirinho e um sem cheiro eu acho que dessa vez eu vou levar um com cheiro tá tudo do mesmo preço né é bom que pôr um cheirinho na lata de lixo aqui ó um rabinho de lagosta olha 4 e olha como tá gordão esse aqui ó maravilhoso essa lagosta mas também olha R$71,00 R$72,00 né ó que maravilha olha o tamanho desses camarão aqui gente os camarão do tamanho de nem sei o que chama aqui crawfish não é não é camarão mesmo tá R$17,00 e R$25,00 esse aqui dá até pra comprar né mas os rabinho de lagosta minha filha teria que gostar muito de lagosta aí olha aqui eu vou pegar hoje um franguinho desse de rotisseria eu divido ele em dois e a gente come assim ó divido no meio a gente come de duas vezes vou levar um hoje R$5,00 R$4,99 e a vantagem aqui é que esse frango já assado ele custa R$4,99 e o frango sem assar também custa R$5,00 então eu prefiro levar assado e aqui tem as carnes de porco olha se eles falam aqui a barriga de porco tá vendo é como se fosse um bacon fresco tá R$15,25 o pacote esse aqui já tá cortadinho sabe mas eu levo esses aqui ó acho que hoje eu vou ter que levar uns dois o preço tá maravilhoso olha um lombo de porco enorme por R$12,35 então esse aqui tá com carne muito grossa olha nossa eles todos estão com a carne não a como é que fala a capanha a gordura aqui muito grossa deixa eu ver esse aqui todo mundo todo mundo deixa eu procurar um melhor olha ali eles ainda estão dando comidinha e eu até peguei aqui ó peguei comidinha é uma saladinha com franguinho eles sempre dão uma amostra aqui eu nem pensei que tinha mais que já tá tarde acho que essa é a única que eles tem hoje e a tilop aqui ó tá cara R$6,49 por causa um pacote desse aqui vai ficar por R$23 acho que vou levar um faz tempo que a gente não come um peixinho e hoje eu acho que vou pegar só a tilápia e o lombo e aquele franguinho assado porque eu ainda tenho um saco de frango congelado em casa e também é o seguinte eu tenho que dividir entre os meses né porque hoje já é final de junho então eu já venho fazer compra de novo depois do dia 27 já é o meu mês de julho então eu vou deixar o frango o frango congelado meu peito de frango pra comprar na semana que vem vontade de pegar uma mozzarela fresca mas essa aqui tá R$8,49 e vem dois pacotes desse aqui mas eu vou esperar sabe o que os meus dois pacotes assim eu vou esperar os meus tomates crescerem porque a mozzarela tem que ter tomate fresco olha pra você ver aqueles macarons sabe aqueles macarons franceses aqui vende olha o pacote por R$15,99 eles vendem muita sobremesa olha aqui bolinho congelado e um negocinho enrolado aqui tá vendo aqui vende de tudo aqui o Wontan Wontan é um negocinho chinês que as meninas adoram tá na promoção R$8,69 acabei de usar um pacote aí eu vou substituir esse pacote aqui a gente gosta muito eu fiz yakisoba ontem e toda vez que eu passo yakisoba tem que ter esse negócio porque a Isabelle adora pouco eles ainda tem daquele que eu normalmente compro mas por causa de R$10 por dúzia eu passei a comprar esse aqui porque as galinhas são um pouco mais mais soltinhas elas não ficam em vacinas mas o problema é que eles abrem fácil tá vendo olha esse aqui já tá abrindo mas os ovos são bem maiores também peguei dois pacotes ou seja quatro pacotes de queijo mussarela e peguei três pacotes daquele de ovo então chips tostitos por R$3,99 é tipo uma bacinha tá vendo e você coloca as coisas dentro ai vou levar um tá um preço maravilhoso aí a gente come muito assim salsa e chips agora acabei pegando dois dois tostitos nessa promoção tem limite de limite de cinco que maravilha a manteiga diminuiu pra R$10,99 tava R$14,00 e tanto lembra vou levar uma que eu tô só com um pouquinho na casa e eu ainda tô resolvendo o que eu vou fazer com essa manteiga gente vou levar eu gosto da manteiga sem sal deixa eu pegar aqui fiz o milagre aqui peguei tá vendo vem quantos dois quilos dois quilos de manteiga por R$10,99 colocar aqui e aqui olha pra você ver eu peguei os dois de queijo e acabei pegando esse queijinho aqui também tá vendo é um rolinho na promoção esse pacote todo por R$7,99 eu peguei dois porque a Isabelle adora adora com esse queijinho aqui ó sem entrar um lanchinho da tarde aí eu congelo e vou dando a ela quando ela tira o do frizz e ponha na geladeira pra ela porque isso aqui ó faz ela diminuir de querer comer doce eu dou o queijinho ela não pede doce também um pote de 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 Philadelphia de cream cheese por R$9,99 e um de creme azedo por R$5,99 não R$5,39 esse aqui dura mais ou menos uns dois meses a gente não come tão rápido os dois mais ou menos dois meses aí vamos lá pro leite eu não tô pegando tanto leite demais mas eu pego o suficiente pra um ou dois meses um mês e meio mais ou menos olha as promoções aqui que tentação olha essa caixa aqui tem 16 desse sorvetinho aqui por R$7,99 e tem uma caixa com quanto 15 ragandás de vanila e chocolate por R$10,39 vou levar esse cereal aqui que está na promoção R$4,99 de vez em quando quando não tem assim muita coisa pra comer o meu marido gosta meu marido adora um cerealzinho de vez em quando ele fala que não gosta não mas eu vou levar só uma só uma caixa mas a promoção está boa olha pra você ver R$4,99 e como a validade está pra abril de 2024 peguei duas caixas estoque uma hora que a gente não quiser que eu não quiser fazer nada janta o almoço dá pra todo mundo comer cereal e aqui é uma reposição reposição de estoque por R$10,99 eu preciso só de uma caixa porque foi o que eu acabei acabei de comer então eu já pego uma caixa nova e eu acabei de terminar uma caixa dessa e como eu já falei antes a minha reposição eu faço assim eu fico de olho no que acaba antes do meu mês de vir pra ta cabo aí eu já sei quando eu vim fazer minha compra eu já sei o que eu tenho que repor que são as coisas que eu uso sempre 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 então esse mês foi o que eu sei que eu tenho mel aveia e passas são as três coisas que acabou tipo assim uma vasilha então eu já tenho que repor aquela pra manter o meu ano comprei um mel olha pra você ver R$12,49 eu já comprei esse mel por R$9,99 a vantagem é que eu já tenho meu estoque de um ano então eu tenho que comprar só um de cada vez então por isso que eu pago o preço mais caro sem problema porque eu não preciso comprar muito é cada vez que acaba um eu compro só um por vez olha a minha cara de felicidade por quê por quê por quê olha quem entrou na promoção olha quem está na promoção a nossa amiga Nutella de R$13,99 por R$9,89 minha única tristeza é aqui limite só duas eu queria que eles tivessem um limite de cinco porque aí eu ia estocar pro ano todo mas vou levar as duas os dois limites que eles deram eu gostaria muito que eles tivessem feito pelo menos quatro o limite mas é só duas vou pegar essas duas e a minha amiga também tem cartão aqui e ela não compra Nutella porque o marido dela é alérgico é alérgico a castanha da Nutella como é que fala esqueci o nome da castanha você sabe o que eu estou falando mas eu vou pedir ela para comprar mais duas para mim quando ela vier aqui comprar no cartão dela porque quando eles dão limites eu posso comprar mais sabe eu posso comprar três mas só duas sai pelo preço de promoção a terceira sai pelo preço normal então eu vou aproveitar e pedir minha amiga para pegar duas para mim que aí eu vou ficar com quatro pacotes e eu acho que eu estoco o ano quase né as castanhas eu vou levar um pacote de amêndoas porque eu usei um pouquinho e assim que eu uso eu tenho que repor eu não estoco muito castanhas porque elas perdem fácil vou comprar também um desses dois vidros aqui de salsa tá vendo é orgânica tudo orgânico aqui dentro né então o meu marido gosta muito de salsa tá na promoção por 7,79 vou comprar um vidro desse até os meus tomates crescerem então isso aqui ó a gente come até o tomate para fazer a minha fresca outra coisa que eu abri a caixa e usei que aqui vem dois pacotes tá vendo e eu já usei uma caixa joguei a caixa fora e já posso comprar uma outra caixa para restocar e o negócio aqui ó só tá aumentando só tá aumentando o carrinho tá aqui ó quero saber quanto esse negócio vai custar hoje olha aqui esses morangos ressecados eu acho que eu mostrei a vez passada também eles estão até bonitos tá vendo olha assim por dentro mais 10,89 um pacotinho ai com 500 gramas eu acho muito caro olha aqui a barila 7 caixas de quase meio quilo né 454 gramas tá 9,99 esse aqui ó tem 6 pacotes 6 pacotes de como é que fala 6 pacotes de um pouco mais de 500 500 gramas mais ou menos eu gostei muito desse aqui apesar de que eu gosto da barila também e já que eu tô usando branco né eu podia muito bem usar barila esse aqui sai mais barato tá vendo por caixa 1,42 por pound e esse daqui por pound fica 1,62 por causa de 20 centavos será que eu levo barila eu gostei muito desse pacote aqui ó a gente comeu eu fiz outro dia e todo mundo gostou ó tô precisando de estocar um pouco mais de macarrão eu vou levar esse aqui porque a diferença é muito pouca e se fala que esse aqui é orgânico né então feito na Itália então vambora acho que o barilho é feito aqui já é italiado mesmo então vambora levar esse pacote aqui ó essa seção aqui ó é uma seção do casco que vocês nunca veem porque eu dificilmente venho aqui porque eu nunca compro pão tá vendo esse aqui é uma seção de pão eu tô querendo comprar isso aqui ó que chama English Muffin mas não tem preço eu não quero levar alguma coisa que eu não sei o preço pra chegar lá e não comprar então eu aqui ó tá vendo isso aqui dá pra fazer um sanduíchezinho se congelar pra gente comer na hora que não tiver assim outra coisa pra comer olha pra você ver o cara passou aqui e pegou um pacote desse aqui tá vendo olha pra você ver são waffles já pronto o pequenininho que você só põe lá na tua casa esquenta e põe gente o povo aqui não tem não faz sentido sabe isso é tão fácil de fazer rapidinho menos 10 e 49 e aqui ó o sabonete todo está na promoção por 12 e 89 em vez de 17 e 89 também aumentou bastante e acho que antigamente gente acho que chegou até a caturra você sabe eu pego desse aqui e é uma promoção excelente pro meu estoque olha pra você ver eu abri um pacote desse né abri um pacote desse já coloquei lá no banheiro que a gente está usando aí agora eu compro outro pra repor o que eu abri e é assim que eu faço o meu estoque rotativo tá vendo eu abro uso assim que eu abro um pacote eu já aproveito a promoção e compro outro então eu vou sempre ter um mano por isso é que eu falo que o estoque rotativo é bom porque você não se perde não precisa ficar contando escrevendo tudo gente eu preciso meu marido quer que eu escreva mas eu não preciso porque quando eu faço uma coisa por exemplo eu tenho mais de um ano de sabonete aí eu esqueço do sabonete porque toda vez que eu uso uma caixa eu já compro outra pra repor aquela que eu usei então eu vou sempre ter um ano inteiro de sabonete sem me preocupar e eu tenho assim um preço pra pagar por essas coisas de reposição sabe se precisar se eu se não chegou na promoção e vai demorar um pouco eu vou esperando assim que chega a promoção eu reponho por exemplo esse sabonete eu só compro se for menos de um dólar por exemplo na promoção ele está por 80 centavos cada sabonete gostaria de pagar menos mas assim sem usar fazer aquele malabarismo que de vez em quando aparece os cupons e eu consigo comprar assim fazer umas jogadas e comprar por menos mas a forma mais rápida e fácil de comprar é aqui no atacado quando eles fazem promoção olha ele sai aqui esse foi o meu carro final tá vendo você viu a quantidade de coisa que eu comprei aí e o total foi esse aqui ó 454 e 52 centavos e eu também comprei mais duas pizzas né eu comprei duas pizzas pra e é o que a gente come hoje pra janta que já tá tarde e eu congelo o resto por isso que eu sempre compro duas pra ter sempre alguma coisa congelada em casa e quem chegou até aqui fala pizza eu quero pizza e olha me fale o que você achou do preço que paguei nesse carro cheio de coisa 450 dólares não foi muita coisa pra quantidade que eu comprei eu acho porque eu comprei peixe eu comprei lombo de porco e comprei uma quantidadezinha boa né vai dar assim muitas refeições e eu também comprei o que eu comprei toalhas essas coisas assim sempre que eu compro essas coisas que não é de comida sempre dá mais mas eu vou correr colocar esses negócios no carro e a gente ir embora que já tá na hora da janta lá em casa ainda bem que eu sempre que venho eu levo pizza pra janta porque eu sei que eu vou chegar lá em casa seis e meia sete horas da noite então olha não esqueça de deixar um like volte sempre tá bom espero que tenha gostado das compras e da reposição do meu estoque vai bye